Boa tarde a você que nos assiste, boa tarde, sejam bem-vindos a mais essa edição da semana territorial de ciência e tecnologia, na verdade é uma edição norte-nordeste, é uma edição norte-nordeste desta semana e teremos hoje a abertura desse evento, é uma palestra pelo professor Sérgio Rezende, professor da UFPE, ele foi ministro de ciência e tecnologia do governo Luiz Inácio Lula da Silva e veio nos brindar com essa abertura. O meu nome é Marcos Couto, eu sou professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe, já participei desse evento na edição de 2018, agradeço ao convite de Ivan para participar, para mediar essa abertura de conferência, abertura de semana e dizer que tenho muito prazer de ter sido professor dele quando eu fui professor no interior da Bahia e hoje eu vejo ele tomando essa decisão, né, hoje que eu digo é de uns seis ou cinco anos para cá, tomando a decisão de divulgar ciência e tecnologia no sul da Bahia, inicialmente muito localizado, né, ele é do Instituto Federal do IFE Baiano em Uruçuca e hoje ele tenta congregar norte-nordeste, né, ele começou na cidade e hoje ele tenta congregar o norte-nordeste, né, são várias instituições, institutos federais, universidades federais que estão em torno desse projeto, né, muito interessante e grandioso, certo? O nosso palestrante deve ser, né, razoavelmente conhecido, não sei se no sul da Bahia, mas ele é razoavelmente conhecido, ele foi meu professor quando eu fazia doutorado, né, eu infelizmente não concluí a disciplina porque eu tive problemas particulares, mas ele foi meu professor, apenas para, o currículo dele é extremamente vasto, é, apenas para chamar atenção entre prêmios e cargos que ele ocupou, ele foi secretário de ciência e tecnologia no, na década de 90, em Pernambuco, foi ministro de ciência e tecnologia no governo Lula, né, e recentemente ganhou o prêmio, né, foi, recebeu a homenagem pelos 80 anos de dedicação à educação e ciência e tecnologia no Brasil, pelo Brasil, né, e recebeu prêmios nacionais e internacionais, e estava no início desse processo lá, né, próximo, lá, um pouco depois do decreto 9, do decreto de 9 de julho de 2004, quando foi iniciado essa, esse evento, né, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Sérgio Rezende, ele deu a maior contribuição, que eu diria, né, junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, foi a criação das redes e dos institutos nacionais, que congregou as universidades e institutos, né, de nanossciência e tecnologia, certo? E ele corda, né, do C4 Nordeste, que é o comitê de combate ao, comitê científico de combate ao coronavírus, né, e junto com o professor Miguel Nicoleles, né, e hoje ele vai fazer um apanhado de tudo, quando começou lá em 2004, ele foi ministro de 2005 a 2010, ele vai fazer um apanhado de tudo isso, né, essa, até como hoje está, né, apenas para colocar um pouquinho um pouquinho de lenha na fogueira, eu posso dizer que ele está no início de todo desenvolvimento científico, né, no Brasil, científico tecnológico e de inovação no Brasil, né, para fazer uma comparação, eu posso dizer o seguinte, todos os países que hoje são desenvolvidos, no pós-guerra, se dedicaram a desenvolver a educação, ciência e tecnologia no seu, no seu país, né, no seu, com seus, com seus cidadãos, de modo que rapidamente o processo de desenvolvimento, independência e soberania do país acontece, né, então quando tínhamos o melhor panorama, né, aconteceu o processo que tirou a presidenta Dilma e fez com que todos os recursos começassem a cair, né, hoje a gente tem um patamar que é semelhante a quando ele entrou no ministério, certo, houve um ganho durante 10 anos, 10, 10 anos, né, aproximadamente 10 anos, 12 anos, e hoje tem, voltamos ao que era antes de, essencialmente, quando ele entrou, de tanto que foi cortado de recursos, né, ou seja, estamos voltando no tempo, estamos na contramão da história, tá bem? Então, eu, Sérgio, eu agradeço a sua presença aqui e vou passar a bola para você, uma boa palestra e obrigado por ter vindo. muito obrigado, Marcos, por essa generosa apresentação, eu quero agradecer a você e ao Ivan Pereira a honra de estar abrindo a Semana Territorial de Ciência e Tecnologia do Norte e Nordeste. eu não combinei com você antes, mas você já falou várias coisas que eu vou falar na minha palestra e eu espero que os participantes tenham uma visão histórica, global, do que se passou no Brasil, está se passando e vou terminar com palavras de esperança. Nós estamos vivendo uma época difícil, mas ela é passageira e é mais uma crise que nós passamos e nós aprendemos com aquilo. Então, eu cumprimento a todos que estão nos assistindo nessa abertura da Semana Territorial de Ciência e Tecnologia e vou, então, mostrar alguns slides. Vou ter que mostrar mais ou menos um por minuto, mas não posso deixar de começar com um slide dizendo que essa palestra é em homenagem às mais de 150 mil vítimas dessa doença terrível que chegou no Brasil. Brasil. Nós acompanhamos em janeiro, ela se desenvolveu na China, depois em fevereiro indo para a Europa, depois nos Estados Unidos e nunca imaginamos que ela viria com tanta força ao Brasil e hoje ela vitima, já fez mais de 150 mil vítimas e, infelizmente, a maior parte disso é devido ao fato de não haver uma coordenação nacional de combate a essa epidemia. O professor Marcos comentou que eu sou um dos coordenadores do C4, que é o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus. Esse é um comitê que foi criado pelo Consórcio Nordeste, formado pelos nove governadores, governadores do nove estado do Nordeste, e nós estamos, então, trabalhando há seis meses já para aconselhar os governos estaduais e municipais a tomarem medidas para minimizar os efeitos dessa doença. E temos a satisfação de ver que o nosso trabalho deu resultado, porque o Nordeste tem condições muito desfavoráveis, como todos sabem, todos os estados, alguns mais, outros menos, depende da região, mas nós estamos convencidos que, se os governadores e prefeitos não tivessem tomado medidas ou vindo a ciência, nós teríamos hoje um número maior de vítimas. O Nordeste, nenhum estado do Nordeste tem o maior número de vítimas por habitante, por milhão de habitantes ou por cem mil habitantes. Os maiores são outros estados e, portanto, nós temos alguma coisa que comemorar nesse momento muito difícil e muito triste. Eu começo com um slide mostrando o produto interno bruto, o PIB, que é a soma de toda a movimentação econômica de cada país, dos oito países que têm o maior PIB. Primeiro é os Estados Unidos, depois a China, depois o Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia e Itália. Essas letras aqui representam a sigla do país na internet. Por isso que eu estou chamando a Alemanha de DE, que esse é o símbolo da Alemanha. E há uns 15 anos, quando eu, primeira vez, fiz um slide como esse, a China estava em décimo lugar. E hoje a China está em segundo lugar. Vou falar na China daqui a pouco. Uma coisa que os países industrializados têm é que 70% da economia deles é gerada pelo conhecimento das pessoas. Ou seja, eu chamo de economia do conhecimento. Ela não é baseada em produtos naturais, produtos agrícolas, minérios. Ela é baseada na capacidade das pessoas de transformarem os produtos e assim por diante. Esse segundo slide mostra a produção de conhecimento no mundo. A produção de conhecimento é medida pelo número de publicações. e o reconhecimento dela, ou seja, a importância dessas publicações, é traduzido pelo número de vezes que cada publicação é citada. E aqui estão os oito países com o maior número de publicações e de citações desta fonte de dados. Isso aqui é uma base de dados que qualquer um de vocês pode acessar na internet. Agora, vejam que esses oito países são exatamente os mesmos oito mais ricos. Isso não é uma coincidência, não, gente. Isso é devido ao fato de que a ciência é o motor da prosperidade. Ciência é conhecimento, em latim. Quero repetir isso. Ciência significa, em latim, conhecimento. E o conhecimento é fundamental para a tecnologia, ou seja, para o desenvolvimento de produtos e tudo mais, e é a tecnologia que gera riqueza. Então, os países mais ricos do mundo são os países que têm ciência e têm tecnologia. De vez em quando, aparece no Brasil um economista, ou uma pessoa, até no governo, no atual governo nós temos isso, que diz o seguinte, o Brasil não devia gastar recursos com ciência, devia comprar tecnologia. Ora, tecnologia não se compra. Tecnologia também é conhecimento, mas é conhecimento aplicado a produtos. quando nós compramos uma máquina, quando uma empresa importa uma máquina para a sua fábrica, ela não está importando tecnologia, ela está comprando equipamento, não está comprando tecnologia. A tecnologia também está na cabeça das pessoas. E a inovação vem junto com a tecnologia. E, como o Marcos Couto disse, ciência, tecnologia e inovação são fatores essenciais. Acabei de falar, para o desenvolvimento econômico, para o aumento da riqueza, mas também para a soberania das nações. A soberania quer dizer a capacidade que uma nação tem de decidir o seu destino, em vez de ficar seguindo os conselhos de outros países. só são soberanos os países que têm um sistema de ciência e tecnologia forte, que produz conhecimento, que gera riqueza, gera desenvolvimento. Eu comentei que a China, hoje, é o segundo país mais rico do mundo. Ora, sabemos que a China tem uma população muito grande, 1 bilhão, 400 bilhões de habitantes. E, durante muito tempo, a riqueza da China vinha do seu, do trabalho, só do trabalho do seu povo, de produtos agrícolas, de minérios, a China tem muitos minérios. Só que a grande subida da China nos últimos meses é devido a isso aqui, ciência e tecnologia. Então, isso aqui é uma matéria da revista Nature, eu vou falar algumas vezes na revista Nature nessa apresentação. É uma matéria de março de 2018, dizendo, os líderes chineses criaram um mega ministério de ciência. Os líderes chineses elevaram o seu ministério da ciência e tecnologia, aqui ele, a categoria dos ministérios mais importantes da China. Aqui no Brasil, o ministério de longe mais importante é o da economia. Aí, depois, vem outros e a ciência e tecnologia está lá embaixo. Então, essa é uma das razões das nossas dificuldades. A China entendeu isso e ela, então, botou a ciência e tecnologia como prioridade. O Brasil, como sabem, tem um início tardio em ciência e tecnologia. Vou falar do que aconteceu nos últimos 70 anos, começando com a fundação da nossa Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que completou esse ano 72 anos. Ela foi fundada em 1948. Até essa época, não tinha nada de ciência e tecnologia. no Brasil, praticamente. O que tinha apenas eram alguns institutos federais e também estaduais de saúde e de agricultura, que foram criados para resolver problemas concretos de saúde e agricultura. Mas não havia sistema de apoio à ciência e tecnologia. Até que foram criados o CNPq e a CAPES em 1951. 11 anos depois, o BNDE criou um fundo chamado Funtech para apoiar os primeiros cursos de pós-graduação modernos. O Brasil não tinha pós-graduação até a década de 70. agora, essa pós-graduação, que foi criada por incentivo do BNDE, ela só veio a ser institucionalizada em 1968. 1968, há 52 anos, ou seja, em 500 anos, 520 anos de existência do Brasil, nós só temos pós-graduação há 50 anos. Enquanto os Estados Unidos têm há 300 anos, a Europa tem há 400 anos. Então, isso explica muita coisa. agora, a China também não tinha. Ela teve ciência em tempos milenares, mas ela reestruturou o seu sistema de ciência, mas com muita força, com muita determinação. e hoje, então, a potência é uma potência tão grande que é a ameaça dos Estados Unidos. O governo atual dos Estados Unidos, que é um governo desvarado, o governo do presidente Trump, vive atacando a China exatamente porque a China tornou-se um competidor tecnológico dos Estados Unidos. Em 1971, foi criado o FNDCT, um fundo importantíssimo, é até hoje o maior fundo federal de ciência e tecnologia e ele é gerenciado pela FINEP, que tinha sido criado há poucos anos antes. Finalmente, em 1985, foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia. A criação dele foi resultado de uma promessa feita pelo candidato a presidente da República na eleição indireta de 1984, Tancredo Neves, ele prometeu criar o Ministério da Ciência e Tecnologia. Como sabe, ele morreu algumas semanas antes de tomar posse, ele foi eleito, mas morreu de tomar posse, mas o vice dele, que era José Sarney, cumpriu a promessa dele e criou o Ministério da Ciência e Tecnologia. E o que aconteceu depois? O que aconteceu depois, eu ilustro ao longo de 20 anos e mostro o que aconteceu com o FNDCT. Vejam que a escala aqui vai de zero a um bilhão de reais em recursos de hoje. Esses números são números atualizados pela inflação para o número de hoje. Olha o que aconteceu com a Ciência e a Tecnologia em 20 anos. Nos governos de Sarney, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique 1, Fernando Henrique 2. O MCT, como eu disse, foi criado em 1986. O próprio governo Sarney estingiu o MCT três anos depois. A reação foi tão grande que ele, pouco depois, um ano depois, recriou o Ministério da Ciência e Tecnologia. Aí veio o governo Collor, que novamente extinguiu o Ministério da Ciência e Tecnologia. Aí Collor foi, sofreu o impeachment, renunciou, e aí Itamar Franco, que era o seu vice, recriou o Ministério da Ciência e Tecnologia. O governo Fernando Henrique não extinguiu o Ministério da Ciência e Tecnologia. Porém, em 1996, o CNPq e a FINEP ficaram sem recursos, completamente, não completamente, a FINEP ficou completamente. Tanto é que ela teve que interromper os convênios que ela tinha com muitas instituições. O CNPq não ficou sem recursos, mas cancelou milhares e milhares de bolsas de bolsas e ficou sem editais para apoiar pesquisa nos grupos. Durante três anos, não tinha um edital no CNPq para apoiar pesquisa. Até que, em 1999, começaram a ser criados os fundos setoriais de ciência e tecnologia e eles foram alocados ao FNDCT. E por isso, o FNDCT começou a subir. bem, então, no final dos anos 80, como eu estou dizendo, e a maior parte dos anos 90, foram muito ruins para a ciência e tecnologia, com falta de recursos, até que, no segundo mandato do governo Fernando Henrique, houve uma melhora substancial. Como eu falei, foram criados os fundos setorais de ciência e tecnologia. Com isso, o FNDCT começou a ser recuperado e o CNPq passou a ter novos formatos de financiamento. Com rede de pesquisa, com o programa Núcleo de Excelência, com o Instituto de Milênio e com editais universais para apoiar a pesquisa. Até que nós chegamos em 2003, foi eleito presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro ano de 2003 foi um ano muito difícil. No segundo ano, de 2004, ele colocou como ministro Eduardo Campos, o nosso saudoso governador de Pernambuco, que está fazendo uma enorme falta ao Brasil nos dias de hoje. No governo Eduardo Campos, começou a ser definida uma política nacional de ciência e tecnologia. com quatro prioridades que estão aqui. E aí, Eduardo Campos foi chamado para voltar para o Congresso, ele era deputado federal, e eu assumi o Ministério da Ciência e Tecnologia em 2005 e fui até 2010. E aí, nós demos continuidade na política de ciência e tecnologia e avançamos, fazendo, então, no segundo mandato do governo Lula, um plano de ação em ciência, tecnologia e inovação. E o plano tinha as mesmas prioridades da política. Ele era, na verdade, uma concretização maior da própria política. As prioridades estão aqui, expansão e consolidação do sistema de ciência e tecnologia, apoio à inovação tecnológica nas empresas, pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas, eram 13 áreas. Ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social. A ciência e tecnologia e a inovação não podem ficar descoladas do desenvolvimento social, vou falar disso daqui a pouco. Essas prioridades foram expressas em 21 linhas de ação, com 87 programas ou iniciativas e com orçamento. E esse orçamento foi bancado pelo presidente da república. Ele foi cumprido integralmente. E nós tivemos, então, vários avanços nesses anos. O primeiro foi um grande aumento nos recursos financeiros federais, possibilitando a expansão do sistema de ciência e tecnologia, ampliação dos programas de bolsa e fomento e melhor distribuição geográfica. E, como eu disse, os recursos previstos inicialmente foram integralmente liberados. Houve uma melhora substancial na produção científica e também houve um notável avance no ambiente para a inovação tecnológica das empresas, estimulado pela lei da inovação, que foi aprovada pelo Congresso em 2004, e pela criação de programas para apoiar pesquisa nas empresas. Nenhuma empresa consegue ser competitiva se não tiver pesquisa, desenvolvimento e inovação. E também foram criados programas para apoiar novas empresas de base tecnológica, que nós chamamos as startups. Então, eu volto a mostrar o gráfico do FNDCT, mas agora a escala não é de 0 a 1. Antes, eu mostrei de 0 a 1. agora nós temos que ir de 0 a 5. Por quê? Porque olha o que aconteceu. Isso não é mentira o que aconteceu nos dois movimentos do presidente Lula. Eu mostrei essa figura até 2002, que está aqui. Aí o presidente Lula assumiu, os recursos começaram a ampliar, e aí veio o plano de ação em ciência, tecnologia e inovação, e o presidente assumiu o compromisso de gradualmente acabar com o contingenciamento. Porque tem o seguinte, desde o primeiro ano, os fundos setoriais arrecadavam recursos, botavam no FNDCT, mas o governo segurava no que chama contingenciar. Vou voltar a falar nele depois. Então, isso aqui, o que aconteceu nos anos o seguinte foi que o FNDCT cresceu o tempo todo, chegou a 5 milhões de reais. Isso permitiu, então, fazer com que o sistema como um todo apoiasse grupos de pesquisa, redes de pesquisa, núcleos de excelência, institutos nacionais de ciência e tecnologia, os institutos do Ministério da Ciência e Tecnologia e de outras entidades, apoiasse empresas e com uma grande consertação de várias entidades, FINEP, CNPq, BNDES, CAP, Ministério da Saúde, Petrobras e Fundação Estadual de Apoio à Ciência. Os institutos nacionais de ciência e tecnologia constituíram o maior programa desse plano, o programa consistiu em apoiar instituições já existentes, mas organizadas na forma de rede de pesquisa, por tema de pesquisa e uma sede em alguma instituição credenciada para isso. O edital tinha 609 milhões de reais naquela época, corresponderia hoje a mais de um bilhão, mais de um milhão de reais. E foram selecionados 123 institutos nacionais nestas áreas que estão aqui, ou seja, em todas as áreas, em ciências humanas e sociais, que são muito importantes, a área da saúde, teve o maior número de institutos, e assim como, ou seja, em todas as áreas, porque todas as áreas são importantes para o desenvolvimento de uma nação. E uma das, eu falei que uma das prioridades era ciência e tecnologia para o desenvolvimento social. Como é que nós fazemos isso? De várias maneiras diferentes. Nós tivemos programas de apoio a centros vocacionais tecnológicos, centros voltados a ensinar pequenos produtores a usar tecnologias para melhorar a sua produção. Mas tivemos também algumas iniciativas para aumentar a divulgação da ciência, e uma delas foi exatamente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O Ministério não tinha naquele tempo a palavra inovação, até porque, de certa maneira, ciência e tecnologia são inovações. A inovação vem naturalmente com ciência e tecnologia. Então, no nome da semana não tinha inovação, era ciência e tecnologia, e tem aqui, em cada ano, o Ministério da Ciência e Tecnologia botava os seus órgãos para apoiar a Semana, como o CNPq tinha editais para contemplar iniciativas. A ciência e tecnologia é, então, formada por iniciativas que tem nos municípios, nos estados, em estados, em muitos estados, e as pessoas precisam de recursos para fazer a movimentação, para fazer feiras, para fazer uma grande quantidade de atividades. Então, o CNPq tinha editais para apoiar essas inovações. E, cada ano, o Ministério fazia uma grande divulgação, tinha um cartaz de inovação, estão aqui os cartazes de divulgação. em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Esse slide é meio antigo, eu não tenho ainda, não botei aqui o de 2010, e tem aqui o número de atividades e o número de municípios envolvidos. Vocês verem, verem o que foi o número crescente, ele continuou crescendo nos anos seguintes, mas, nos últimos anos, nós temos um programa que eu vou falar depois. Houve também no governo do presidente Lula um enorme avanço no sistema federal de apoio à educação. Por exemplo, as universidades federais, em 2002, eram 43, estão elas aqui, quase todas concentradas nas capitais. E, seis anos depois, já eram 59 universidades. Foram criadas, portanto, mais universidades, mas aí foi feita uma iniciativa muito importante. todas as universidades foram incentivadas pelo governo a criar extensões universitárias. Olhem o que aconteceu com o mapa do Brasil. Voltando aqui, o mapa do Brasil, ele tinha universidades concentradas em algumas regiões. com essa ação das extensões universitárias, o Brasil passou a ter universidades federais em todo o território nacional. Esse mapa, que hoje tem mais, tem muito mais instituições, eu não atualizei, ele me deixa confiante no futuro. Por quê? Em todo o Brasil, o Sistema Federal está dando oportunidade a estudantes a terem um ensino público de qualidade e gratuito da maior importância. Isso, então, causou um avanço no sistema científico. Essa informação aqui é do diretório do grupo de pesquisa do CNPq. O número de grupos de pesquisa em 20 anos passou de 7 mil para 35 mil, é um aumento por um fator 5. O número de pesquisadores aumentou por um fator mais do que 6. O número de pesquisadores e doutores aumentou por um fator mais do que 6. em todas as áreas do conhecimento, em ciências humanas, em linguística, em ciências sociais aplicadas, em ciências da saúde, ciências agrárias, ciências exatas, biológicas, engenharia e computação, e ciências exatas. e houve uma melhora na distribuição geográfica dos grupos de pesquisa no Brasil. Vejam que nós passamos a ter um aumento do percentual de grupos de pesquisa do Norte e do Nordeste. O Norte quase triplicou o percentual, o Nordeste mais do que dobrou o percentual, portanto, o percentual do Sudeste diminuiu, mas o número não diminuiu, porque o que aconteceu é que o número absoluto aumentou, continuou aumentando. Então, o número de cursos de doutorado no Brasil, que, como sabem, eles são avaliados pela CAPES, são avaliados, recebem um conceito, e os cursos com conceito 7,6, 6,7, são cursos de nível internacional. O Brasil tem hoje mais de 320 cursos de nível internacional em todas as áreas do conhecimento. Estão aqui áreas multidisciplinares, artes e linguísticas, ciências sociais, humanidades, engenharias, ciências agrárias, ciências biológicas, ciências exatas, ciências da saúde. O número de mestres formados em cada ano em 20 anos aumentou por um fator 5, o número de doutores aumentou continuamente e em 20 anos também aumentou por um fator 5. A produção científica aumentou correspondente, o número de documentos está aqui nessas barras e o número de citações está aqui nas barras do lado e o impacto está aqui nessa figura. essa movimentação no Brasil ganhou atenção internacional. A NETIO, a revista científica mais importante do mundo, publicou uma matéria que falava nas grandes esperanças para a ciência brasileira. E essa matéria foi feita logo depois da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia que reuniu mais de 3 mil cientistas em Brasília. E aqui tem uma foto do presidente na reunião em que ele dizia que ele queria que os investimentos em ciência continuassem depois da sua saída. Dois anos depois, a revista NETIO, a mesma revista NETIO, publicou uma matéria longa de várias páginas mostrando os 10 países mais importantes do mundo. Nas Américas só tem 3 países Canadá, Estados Unidos e Brasil. O resto das Américas está aqui, o resto das Américas. Na Europa só tem 3, França, Reino Unido e Alemanha e o resto da Europa. Na Ásia, Índia, China e Japão e o resto da Ásia e Austrália, ou seja, apenas 10 países o Brasil entrou na seleção mundial da ciência. Mas aí, olha o que aconteceu depois. Eu mostrei esse gráfico inicialmente nessa escala, depois eu melhorei a escala, mas olhem com tristeza o que aconteceu depois de 2010. O FNDCT voltou a ser contingenciado, depois ele melhorou, mas nos últimos anos nós temos um desastre. este ano, 2020, o FNDCT está contingenciado em 88%. A receita do FNDCT continua sendo 5 bilhões de reais, mas só estão liberados 600 milhões de reais. Agora tem um problema. A ciência brasileira hoje é muito maior do que era em 2002. ela é ela é aproximadamente oito vezes maior. E a quantidade de recursos é a mesma. Então, a situação hoje é dramática. Eu mostro aqui o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação sem pessoal em bilhões de 2018. e está aqui também mostrado a situação dramática que nós estamos hoje. 2010 foi o ano de maior orçamento executado. Ele teve essa avaliação aqui, mas ele caiu para esse valor ridículo que nós tivemos em 2019. Não temos o valor executado ainda de 2020. E os tempos são diferentes. nós não temos mais a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse é um problema do Brasil. Governos desfazem o que os outros fizeram. Então, atualmente, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem o Mês Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Não tem mais a semana. Então, eu quero saudar todos os organizadores da Semana Territorial de Ciência e Tecnologia do Norte e Nordeste. Professor Ivan Pereira, do Instituto Federal Mariano de Uru Sulca, e o professor Marcos Couto, da Universidade Federal do Sergipe, além de vários outros que estão fazendo, estão aqui as entidades que estão participando da Semana Territorial de Ciência e Tecnologia do Norte da Vécia. Essa lista pode estar maior hoje, mas essa era a lista que eu tinha há duas semanas atrás. Eu quero dizer a vocês que estou muito satisfeito dessa iniciativa da maior importância de movimentar estudantes, professores, para que nós continuemos trabalhando para melhorar a ciência e a tecnologia no Brasil. Nós vivemos tempos sobrinhos. No ano passado, o governo federal anunciou que não tinha recursos para o CNPq. E o CNPq anunciou que só teria recursos para pagar bolsas até setembro. Aquela revista Mente, a mesma que eu falei anteriormente, publicou uma matéria que dizia o Trump tropical, o Trump tropical é o Bolsonaro, desencadeia uma crise sem precedentes na ciência brasileira. Teve uma outra matéria da mesma revista Neto dizendo que o corte no orçamento ameaça mais de 80 mil bolsas. O nosso problema maior é a política nesse caso é a política econômica que é voltada para o mercado e o sistema financeiro. Ela é privatista, ela é voltada para os mais ricos e para ela a ciência não interessa. Ciência para os países ricos. Na verdade, não faltam recursos para o Brasil. O Brasil não é um país pobre. Ele não está entre os oito maiores mais ricos do mundo, mas ele é o mundo. Já esteve entre os oito maiores. Há dez anos ele estava entre os oito maiores. Vem caindo. Hoje está em novo lugar. Mas veja essa figura aqui que está neste site. É o site Auditoria Cidadã. 40% do orçamento da União é usado para pagar juros e amortização da dívida. Juros e amortização da dívida. E onde é que está o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia? Está aqui. Ele é 0,23% do orçamento. Eu vou repetir. O orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia é 0,23% do orçamento da União. Quase 40% é para juros e amortização. Então, o país não é um país pobre. O Brasil é um país que usa mal os seus recursos. vocês podem acessar esse site e esse site mostra que até maio a União pagava por dia por dia 4,3 bilhões de reais para juros e amortização da dívida. Olha, é 4,3 bilhões. Eu acabei de falar que o orçamento do FNDCT para o ano todo é 600 milhões de reais. Mas, por dia, a União paga 4,3 bilhões. Isto aqui não é falado na grande mídia. A grande mídia não fala sobre essa pizza, esse pedaço da pizza, porque nós temos um sistema viciado em que o sistema financeiro cooptou a grande mídia e nós temos então uma situação trágica. Ora, mas o que aconteceu? A FZPC, que hoje é presidida pelo físico e o Deu Moreira de Castro, que está aqui, fez, no ano passado, a movimentação por correio eletrônico para coletar assinaturas apoiando um abaixo-assinado contra o corte de recursos. E aí, o que que ele e o presidente da Academia Brasileira de Ciência, o professor Luiz Davidovich, fizeram? Eles imprimiram as 900 mil assinaturas, as páginas com 900 mil assinaturas, levaram ao Congresso Nacional. Está aqui o presidente do Congresso, o deputado Rodrigo Maia. Estão aqui alguns parlamentares que batalham pela ciência e tecnologia, o Alessandro Molon, no Rio de Janeiro, a deputada Janina Fregal, no Rio de Janeiro, o jovem João Campos, deputado João Campos, filho de Eduardo Campos, participando dessa movimentação, eles entregaram essa lista para o Congresso e eu vou falar o que aconteceu, mas eu tenho que entender o seguinte, foi o professor Yudeu Moreira de Castro que, em 2004, levou para o ministro Eduardo Campos a ideia de criar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. foi ele mesmo e durante seis anos ele continuou comigo no ministério, passou a ser secretário, ele era o grande mobilizador da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ele ia a todas elas, ele apoiava, ele ia a muitas, não ia a todas elas porque não dava, mas ele ia a muitas e ele fazia uma grande mobilização. Então, este aqui é um herói da ciência brasileira e ele ajudou a salvar a ciência brasileira, porque com essa, com esse, esse abaixo-assinado que eles entregaram, o Congresso suplementou o orçamento do CNPT e depois de oito meses o Ministério da Economia liberou a verba para pagar as bolsas do CNPT. Então, foi a mobilização da comunidade científica que salvou o Brasil desse desastre eminente. Estou terminando agora, quer dizer, então, que apesar do início tardio, nas últimas décadas o país construiu um sistema de ciência, tecnologia e inovação extenso e qualificado. O sistema tem dado contribuições concretas para o desenvolvimento do país, porém, elas ainda não têm a dimensão de outros países, porque elas ainda não têm a própria dimensão de outros. É muito importante continuar expandindo a comunidade de pesquisas. Por isso, essa semana territorial, de ciência e tecnologia é importante para mobilizar os jovens, para mostrar aos jovens a importância da ciência e para convencer mais jovens a se tornarem pesquisadores, professores. Precisamos melhorar a qualidade da produção científica e a formação de pessoas em todos os níveis, básicos, superior e pós-graduado. As universidades, o Instituto de Pesquisa têm dado contribuições inestimáveis para o Brasil enfrentar a pandemia da Covid, principalmente diante do atual quadro de desgoverno federal. Mas, o nosso maior desafio é ter políticas de Estado, ou seja, políticas que são executadas com continuidade e aperfeiçoamento nas mudanças de governo e, infelizmente, isso não tem ocorrido do Brasil. Ora, ciência para os países ricos, eu recupero essa frase de 1900 que foi dita por Oswaldo Cruz. Meditais, se só as nações fortes podem fazer ciência ou se é a ciência que as fazem forte. Minha gente, os tempos são difíceis, mas essa crise vai ser superada. não sabemos quando nem como, mas nós já vivemos muita crise e sabemos que o país encontra formas de vencer as crises. O importante é não desanimar. Precisamos reagir, resistir e continuar trabalhando. A situação é complicada, mas não é o fim do mundo. Nós vamos passar por isso. eu agradeço a todos a atenção aqui durante esse tempo que nós conversamos e desejo a todos uma ótima semana territorial de ciência e tecnologia e vamos trabalhar, vamos para frente que nós vamos vencer essa dificuldade. Obrigado a vocês todos pela atenção. Vou ficando por aqui. batalha. Também, Sérgio, muito obrigado. Uma excelente apresentação, fez um apanhado mais geral do que eu esperava, foi muito interessante, vi lá desde 1980 até os dias atuais, toda aquela oscilação de Sting e Renasce, o MCT, e eu espero que a gente possa reagir como você fez, como você falou aí no fim da apresentação, que esse é um tempo que a gente deve superar e que daqui a pouco a gente retorne à vida normal, no mínimo, digamos assim, das instituições, tá certo? Então, muito obrigado e vamos então aguardar algumas perguntas que a gente possa responder. Muito obrigado. Obrigado a você, Marco, pelo convite, obrigado a todos pela atenção. Até lá. Obrigado.